E aí galera, tudo bem com vocês? Esse é o Jaci de volta aqui pelo canal Splash Games X Bom, vamos continuar aqui de onde eu parei do último episódio né Falando que eu não estava gostando nada dessa música, realmente ainda não estou E acho que vai acontecer uma coisa meio chata agora, mas faz parte E eu acho que faz parte, então vamos lá Vamos ver agora o que nos espera aqui É, acho que eu estou pensando o certo Realmente agora o negócio aqui começa a ficar meio O negócio já está mais sério né A gente já está se dirigindo agora aqui para o Para o coisa, para os laboratórios Da Umbrella mesmo Ah, o mapa aqui ó Vou deixar passando já O mapa da Factory Factory mapa, primeiro andar Só tem esse Vou ter um andar Vamos ver aqui agora como é que liga esse negócio Que eu não lembro Lugar completamente aberto Tipo Jogo de terror, lugar completamente aberto assim Logicamente não é muito bom né Então você já fica meio assim Mas, tudo bem Eu acho que a chave está aqui dentro né Porque não é possível Um negócio desse eu não passei por lugar nenhum que realmente precisasse É complicado quando esse tipo de coisa acontece Porque eu não vou gastar bala E não muito menos vou gastar sangue Por causa de uma chave né Então vamos voltar que é melhor do que Agora Ah, se ela quiser Ah, mas eu não posso deixá-la aqui Porque Depois eu vou tentar entrar na porta E vai falar que eu não posso deixá-la sozinha Vamos lá então Vamos lá Sherry Eu achava Mano Logicamente Resident 1 Galera foi um jogo muito legal Muito bacana Foi realmente Um Logicamente Saiu E foi lançado Antes do Silent Hill Então ele era praticamente Na época O topo assim Um jogo de Um jogo de survivor né E tal De horror survivor O Resident Evil na verdade Ele Ele mudou muita coisa não Nos jogos de terror Parece que não existiam Parece que não existiam Começaram mesmo Depois do Nesse estilo assim Começaram realmente Mesmo depois do Resident 1 E Eu gosto do Resident 1 Não vou falar que não gosto Mas eu sinceramente Acho que os melhores Resident 2 que houveram Realmente Esse 2 e o 3 Porque o 2 já teve uma sacada Muito Muito legal Tipo Você comprava o jogo Ele vinha 2 CDs O primeiro CD Era só o Leon E o segundo CD Era só a Claire E quando você zerava Como tinham 2 personagens principais Também já foi Logicamente Toda uma inovação Na época Você Depois Logicamente No caso Que você zerava Com o personagem Você colocava o CD Do outro personagem E você fazia O caminho Completamente oposto Do outro personagem Que você via Ou seja Você via lá A parte do outro personagem Na história Isso realmente Foi uma Na minha opinião Foi uma grande sacada Da Capcom Na época Que Realmente Foi Um ápice Assim O pessoal ficou Praticamente Doento E o fato Também Dos Os negócios Que tiveram Aqueles extras Também Que tem De você jogar Com o Tufu De você jogar Com aquele carinha Da Umbrella Também No 3 Também tem isso Tem a parte Dos mercenários Realmente Foi bem bacana Por isso Mesmo Que eu digo Que eu sou fã De Resident Mas eu sou fã De Resident 2 E do 3 Mesmo Não tenho vergonha De falar isso E agora Estamos vendo A Cinematic Do Do trem Que eu acionei Que eu liguei Descendo agora Para o laboratório E a Sherry reclamando Do Do estômago Ainda Que o estômago Está doendo Muito E ela Acaba Acaba Meio Que Vai Desmaiando Mas Mas Ela está com Muita dor E tudo E acaba Não É Está com dor E está É E está com febre E esse grito Agora logicamente Não foi uma coisa Muito boa Então vamos lá Eu acho Eu já sei Logicamente Já sei O que vai acontecer Ou seja Se eu sair Eu só posso voltar A entrar no trem Depois de um determinado Tempo É Lógico Por que? Porque logicamente Eu vou ter que Simplesmente Matar o pai da Sherry É só isso galera Nada mais do que isso Que agora realmente Ele está muito bonitinho Vocês viram ali Que já está crescendo Duas patas Nele Está tendo Uns bugs Nos sons Não sei se vocês Estão conseguindo ouvir Ou não Mas olha Cresceu agora Uma terceira Uma cabeça Nova nele E uma garrinha Que realmente Deve cortar Legal A música Também mudou Completamente Eu não gosto Muito desse mestre Acho que na verdade Eu não gosto De nenhum mestre Desse jogo Mas Faz anos Que eu não sei Matar ele E eu só sei Que acho Que uma arranhada Que ele me der Já estou Puta que pariu Corre minha filha Eu estou Caught Aqui Acho que eu vou Equipar Essa daqui Porque eu acho Que Tipo Eu usei A coisa E ela continuou Caught Não entendi Agora Tipo Eu não lembro Que ele era Tão difícil Assim Para matar Mas Ai carai Vai Corre Minha Lá vai Meu último Meu último Sangue Praticamente Acho que eu vou Equipar Esse daqui Que realmente Acho que ele Está andando Mais rápido Acho que eu Estou Matando Ele A música Também Parece que está Mais rápida Acho que agora Ele Caiu no chão Então Acho que a gente Já pode entrar Que bom Não morri Não morri Só para Quem não sabe Esse é o segundo Chefe Do jogo Depois dele Logicamente Agora só resta Mais um Logicamente Não vou falar Para vocês Não vou cortar Agora a história Também Mas esse é o segundo Mestre do jogo E agora Aqui começa Uma parte Muito tensa E agora A gente chegou Praticamente No real Laboratório Da Umbrella Então Tem uma pá De zumbi Aqui Uma pá De coisa Para fazer E eu Não lembro Nem metade O que é para fazer Mas tudo bem Vamos lá E a história Do jogo Do Resident Também é muito Legal Porque Desenrola muito Bem Os acontecimentos Do primeiro jogo Porque Quando é que você Imaginar Que O chefe De polícia É que Estava trabalhando Para a Umbrella E que O Então Ela só está falando Só sobre Só está Agradecendo a Claire Por estar cuidando Dela E tudo E a Ela está falando Que os pais Não gastam Muito tempo Com ela Porque Eles trabalham Ela Fica muito tempo Sozinha E agora Com a Claire Do lado dela Realmente Tem uma pessoa Com quem Passa Realmente Conversar Se preocupar Com ela Enfim Ela começa A chorar E a Claire Só fala Logicamente Para ela Para ela Descansar Que ela vai Procurar uma saída Vai achar um jeito De acabar Com essas dores Que ela está sentindo Bom Mas continuando Minha linha de pensamento O jogo Realmente É muito legal Porque ele Segue toda uma Onde é que você Imaginar Que o Chefe de polícia Parece que a gente Estava trabalhando Para a Umbrella Depois de tudo Que aconteceu No 1 Quando é que você Poderia imaginar Que o laboratório Da Umbrella Fosse tudo Debaixo Da própria Delegacia Da cidade Então Quer dizer Realmente Assim Para hoje Tudo bem Mas para a época Realmente Se você for Ver por jogos De videogame As histórias Realmente Foi uma Baita De uma história Assim E até hoje Eu acredito Realmente Que o Residente Tanto 1 2 Ou 3 Eles continuam Praticamente Com Marca Para muita Gente Ainda Até hoje Com certeza Como no caso É para mim Também Bom Deixa eu ver Um negócio Só aqui Bom galera É isso aí Então Eu vou encerrando Esse capítulo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Tá A gente Matou William Birkin Agora Vamos Ver o que Vai acontecer Nos próximos episódios Aí para frente Tá bom É esse aí Galera Então Até a próxima Obrigado por ter assistido O vídeo Até a próxima Até mais Fui Tchau Tchau